A luz de alerta acendeu. O ferroviário atravessa o momento mais delicado nesta Série C até aqui. Nos últimos cinco jogos, só venceu uma vez. Saiu de líder do grupo A para terceiro colocado. O time precisa reagir. A distância para o quinto, Imperatriz, continua boa. Cinco pontos. Mas a torcida coral está preocupada com a queda de rendimento da equipe. Até mesmo os mais importantes nomes do elenco não vêm rendendo como antes. Edson Carius, por exemplo, ainda é um dos artilheiros do campeonato com sete gols em dez jogos. Mas perdeu o pênalti no jogo passado e não marca a cinco jogos. Uma hora ia ter essa instabilidade, a gente sabia que é normal, como todas as equipes estão tendo. Nosso momento chegou agora, mas já temos esse jogo quinta-feira para dar a volta por cima. O trabalho de Leandro Campos também tem sido contestado por parte da torcida. O treinador assumiu o comando do time na virada do turno. São quatro jogos à frente do ferroviário. Uma vitória, um empate e duas derrotas. Será que a mudança de comando com o campeonato em andamento atrapalhou? A mudança não atrapalhou, óbvio que o Marcelo já vinha com um ano e um mês de trabalho aqui, conhecia todo o grupo. O Leandro chegando agora, conhecendo aos poucos, botando sua filosofia. Mas tivemos bons jogos contra o Botafogo, contra o Santos da Cruz fora, no comando dele. Ele já procurando dar sua cara. E óbvio, com dois resultados, o torcedor é normal ter essa chateação e achar que o rendimento caiu. Mas o torcedor vê pelo resultado em si e não pelo resultado de encampo. Quinta-feira, o ferroviário recebe o Sampaio Correia na Arena Castelão. Será aquele famoso jogo de seis pontos, já que a equipe maranhense está em segundo lugar. Se vencer, além de somar três pontos, o ferroviário impede que um concorrente direto faça o mesmo. E mais, pode voltar a ser líder do grupo A. Por outro lado, com um novo tropeço, o time pode cair para a quarta colocação. Temos cinco jogos para conseguir a satisfação. Eu, sinceramente, não estou preocupado se a gente vai conseguir a satisfação contra o Sampaio. A gente pode conseguir contra o Sampaio, como pode ser conseguido na última rodada, contra o Confiança. O time já começou os trabalhos, visando o jogo de quinta-feira. Apoio da torcida é o que todos esperam por aqui. A ajuda da arquibancada vai ser fundamental para o time reencontrar o caminho das vitórias. Reencontrar Sinal Verde, para seguir em frente na Série C.